Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje é dia 10 de 1 de 2021, estou aqui no meu bairro Vila Regina Itaquera para mostrar para vocês a chuva de domingo, agora são exatamente 2h30 da tarde, que não parece tarde, parece estar escurecendo mas antes de eu prosseguir com essa filmagem, curta, compartilha, deixa aquele like maroto, ative o sininho para receber as notificações que é Piva Filmmaker no Youtube e também siga nas minhas redes sociais que é blog do Piva Cantizani, Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram e meu... Olha o raio de meu Tumblr, de meu WhatsApp para amizade, é o 15998388735 Agora começou a chover forte galera, aqui na Vila Regina Itaquera Estou gravando debaixo de um guarda-chuva, para não molhar a câmera, porque não é para vadar agora Estou gravando com a minha Powershot da Canon Imagem Estabilizer Está aumentando hein, ó, está bem forte agora Está vendo, ó, parecendo um guarda-chuva aí, ó Olha o barulho da chuva, vai encher o rio Aqui o rio, ó, o rio, vai encher não com esse rio aqui da, da André Cavalcante aqui, não enche Mas o, já com o pêssego ali E o Tietê, lógico, desaba no Tietê Estou na Avenida André Cavalcante aqui, minha rua Mostrando para vocês a chuva, olha como está forte Hoje eu vou, vou, o vídeo vai ficar um pouquinho longo Mas vou mostrar o meu bairro hoje, domingo Duas e meia, chovendo Aqui em Vila Regina, Itaquera Estou na Avenida André Cavalcante Estou usando o pé Gorilão Para gravar Estou gravando com uma Canon PowerShot 620p Depois eu converto em Full HD Para vocês Ainda eu só não gravo Eu gravo em 4K para converter em Full HD Mas ainda vocês vão ver vídeo meio em 4K Porque eu não tenho, é, celular em 4K Para converter Chuva de verão, chuva de janeiro Janeiro, fevereiro Acho que até março vai chover assim Vai ter chuva É que a idade quem mora em Costa Né, que a terra, pum Desliza e cai nas casas A pessoa não vê e morre Né, morre com o cerrado Qualquer mora em Costa, enchente Em pé de rio Tô me molhando Ó como que tá aqui a chuva Ali eu mostro o rio, o riachinho Da André Cavalcani Olha Nossa, dá uma olhada Olha Transbordou Tá caindo até por cima Olha galera Chuva forte aqui, hein Ó, tá forte Mas só que esse rio nunca transbordou Nunca vi Eu conheço Eu conheço esse bairro há mais de 30 anos Mora aqui há mais de 5 anos Nunca vi Ali eu vou mostrar para vocês o rio O riacho, né Rio, sei lá Corre, fala Da Avenida André Cavalcani Vai desablar lá na Jaco Pêssego Ó o raio, ó o raio E da Jaco Pêssego Lá No Rio Tietê E vai embora Depois O Rio Tietê desaba em vários lugares Passa por várias cidades do estado de São Paulo Até chegar no Paraná Agora eu vou mostrar para vocês, ó Olha como que tá o rio Da Avenida André Cavalcani Olha Tá vendo aí? Dá uma olhada Olha como que tá, ó Com essa chuvinha E quem mora perto de rio, ó Como que tá, ó É assim mesmo O duro é quando a pessoa joga lixo Que entope bueiro Tem que tomar cuidado Que é perigoso Se tiver bueira aberta Que vai embora E morre afogado Ou se machuca Ih, já? Que vai embora Ó É assim que vem Peixoto